Bem, eu converso agora com o Rodrigo Schaeffel, que é o gerente de pesquisa do IRGA, para falar um pouco sobre esse evento aqui, justamente para mostrar a possibilidade de plantar soja em terras tradicionalmente usadas para a cultura do arroz. Bom dia. Nós temos que começar, acho que eu tenho que começar agradecendo. Então, eu preciso agradecer aos meus colegas do IRGA, a todos os nossos extensionistas, pesquisadores, pessoal de apoio, por todo o esforço que foi nessas duas safras do Soja 6.000, de gerar informação, de intervir junto aos produtores. Na sequência, agradecer ao produtor, 62 unidades demonstrativas nessa safra, mostrando que é possível produzir mais soja em área de arroz. Eu acho que esse é o principal. Eu lembro de um tempo que 35 sacos de soja era muito bom, agora 60 já não é tão bom. Podemos produzir mais. Daqui a pouco não em toda a área, mas existem áreas da propriedade que podem sim produzir mais. possivelmente vamos ter que eliminar algumas áreas, áreas marginais, áreas de risco, áreas de enchente, que estão às vezes comprometendo o risco, botando em risco o nosso negócio e comprometendo a margem, a média da produção como um todo. A dobradinha arroz e soja não separa mais, ela veio para ficar. Sem dúvida nenhuma, a lavoura de arroz hoje que apresenta menos problemas é a lavoura que tem a soja em rotação. Eu sempre sou questionado, poxa, mas o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz? Sim, Instituto Rio Grandense do Arroz e precisamos muito da soja agora. Então, sem dúvida nenhuma, o grande beneficiado da entrada dessa soja na várzea é a cultura do arroz que vem em sequência. Eu sempre digo, comecem a olhar e se preparem para a várzea, ela está vindo forte aí. Vocês sabem que de cada 10 anos de cultura no Planalto, nós temos em 7 alguma perda por redução por seca e na várzea esses problemas são menores, ela tolera por mais tempo a falta de chuva e perdas por excesso hídrico, de cada 10 nós temos 1 ou 2. Então, eu acredito que se nós daqui a 5, 6 anos analisarmos médias de 8, 10 anos de produtividade, eu não tenho dúvida nenhuma que a da várzea vai ser maior que a do Planalto. Muito bem, interessante. Essas são as possibilidades, potencialidades e quais são os grandes desafios para o produtor que quer investir nisso? O grande desafio, sem dúvida nenhuma, é você preparar essa área de várzea para receber a cultura de sequeiro. Eu sempre digo quando me pergunto, Rodrigo, qual é que são os três principais fundamentos para a soja de várzea? O primeiro é a drenagem, o segundo é a drenagem e o terceiro é a drenagem. Então, existem produtores que estão fazendo algumas coisas simples, extraordinariamente bem feitas. A pesquisa produziu isso, bastante coisa nos últimos anos. O que o IRGA sabe fazer bem é transferir tecnologia, é essa essência do soja 6.000. Esse conhecimento que existe na pesquisa e em algumas propriedades tem que ser compartilhado. E está aí o IRGA, mais uma vez, capitaneando um grupo de pessoas, um grupo de empresas, todos focados no aumento e na sustentabilidade da produção de várzea. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo evento. Muito obrigado. Obrigado.